Pique-Nake Kid Au au au, os animais no meu quintal 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 Lá tem uma galinha Lá tem meus capim Lá tem um petinho Lá tem um cachorrinho Au, 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 os animais não me ocupar Au, 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 os animais não me ocupar Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Au, 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 os animais não me ocupar Au, 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 os animais não me ocupar Deus criou os animais E fez tudo para o seu amor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Au, 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 os animais não me ocupar Au, 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 os animais não me ocupar Lá tem um patinho Lá tem um leão Lá tem um peru Lá tem um porquinho Lá tem um porquinho Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor E fez tudo para o seu louvor E fez tudo para o seu louvor